Bom, nós estamos à ponta da lua com o capitão Fernando, ele que é o responsável pelo COPOM da Polícia Militar do Sexto BPM. Capitão, as pessoas estão ligando para a gente, estão dizendo que não estão conseguindo entrar em contato com a polícia pelo 190. Está acontecendo algum problema? O que é o que você pode dizer sobre isso? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Peterson. É um prazer enorme estar esclarecendo à população as dificuldades que nós nos encontramos. E também dar soluções viáveis até a população, para que a população não sofra. Hoje, e já faz alguns dias, que as linhas do 190, que são atreladas a números reais da OI, estão com dificuldade de congestionamento. Ou seja, estão com linhas em manutenção. Nós temos notícias que já mantivemos vários contatos e essas linhas estão constantemente sendo derrubadas. Derrubadas, como é dizer, os repetidores não estão funcionando. Mas a gente tem que solucionar a OI, uma certa urgência, por causa da população, que a população de cada vez não pode sofrer. Mas sempre há questão da manutenção. Às vezes fica bom, às vezes fica ruim e assim que vai. Mas a gente está fazendo o possível, só se são urgências, para que as linhas sejam repostas. Ou seja, as linhas voltem a funcionar. Mas aí estamos com problema de manutenção das linhas. Não é culpa da polícia militar, mas temos recebido telefonemas do 3531, 3531-4463 e o 3531-4464, para atendimento de chamadas para a população de cada vez. Mas infelizmente as linhas estão em manutenção. Mas isso aí já não é culpa lá do Estado ou da Polícia Militar. O senhor informou também, através de uma nota à imprensa, de que tem um telefone, me parece que é um telefone da Claro, é da Tim, que está disponível também. É um telefone WhatsApp, né? Eu não sei, não me recordo. Ah, então é um WhatsApp. Independente de qual operador, é um WhatsApp. É, o WhatsApp. Inclusive, eu queria que se você tiver com a mensagem aí, repetir isso aí para a gente, para a gente poder, para a população, para que a população anote esse número, para que ela seja disponível para lá, para qualquer denúncia ou chamada. Mas o interessante é o 3531-4463, 3531-4464. Mas também tem esse também do WhatsApp. Você pode dizer para a gente, por favor? É o 994-09-3690. 9-94-09-3690. Pronto. E ainda eu posso disponibilizar o meu, que é o 991-06-3066, o 991-06-3066, e a gente pode passar esse número do Copom, ou até filtrar as chamadas para a gente poder repassar para a população, para que a população não seja vítima dessa questão da manutenção da Oi. Obrigado, Cator Fernando. Sucesso, muito trabalho. Um abraço, muito obrigado.